O homem foi preso transportando duas toneladas de queijo impróprio para o consumo. A apreensão do material foi feita pelo COD, que está ao vivo aqui com a gente. O pessoal já está aqui na TV, eu vou conversar com o capitão Osmar Peixoto. Capitão, muito bom dia para você. Como é que vocês conseguiram chegar até esse produto? Bom dia, Natália. Bom dia da Polícia Militar a todo o estado de Goiás. Bem, o Comando de Operações do Cerrado, através do COD, no dia de ontem, obteve êxito em abordar uma F-350. Ao verificar ali o compartimento de cargas, os policiais constataram uma grande carga de queijos em condições impróprias para o consumo, bem como para o transporte também. Quando a gente fala que estava em condições impróprias para o consumo, a gente já de cara ali vê que estava sendo levado de uma forma errada. Ali de qualquer jeito, não estava acondicionado, não tinha ali um refrigerador, nada disso. O que mais caracterizou ali que era impróprio, capitão? Tinha uma data de validade? O dono desses queijos chegou a falar alguma coisa? Bem, não tinha nem sequer notas. E as condições visuais mesmo da mercadoria já demonstravam que aquela mercadoria estava danificada, bastante sujas, amassadas. E como você disse, as condições de transporte já levavam a crer isso. E para onde ele ia levar essa carga? Ele chegou a falar? O que aconteceu com o dono dessa carga? Bom, essa carga, segundo ele, segundo o relato dele para os policiais, essa carga foi adquirida ali na região norte do estado e seria levado para a cidade de Anápolis. Esse indivíduo foi então conduzido para o DP e vai responder por crimes contra as relações de consumo. É, e é muito perigoso mesmo, né, gente? Às vezes sai da capital, de um lugar mais movimentado, leva para uma cidadezinha do interior e para vender ali em supermercados, às vezes fica parada ali numa praça vendendo. Mas o pessoal que compra esse tipo de produto tem que estar muito atento. Tem muita gente que faz tudo certinho, embala o queijo, coloca num lugar ali refrigerado, vende outros produtos. São os famosos produtos da roça, né? Vende pimenta, enfim, farinha, um monte de coisa. Mas você tem que estar atento, gente, à qualidade. Daí a gente já vê que está tudo errado. Devia ter um cheiro muito forte, com certeza, porque o cheiro, o queijo já tem um cheiro muito forte. E sujo, né, gente? Olha a cor dessas vasilhas ali onde esses queijos eram armazenados e transportados. Toda suja, encardida. Não dá para comprar desse jeito, né? A gente tem que estar atento a isso também. Obrigada, viu, capitão, pela participação. Bom dia. Bom dia. Corte à disposição.